Música Corria o final da tarde 15 de abril, quando o mundo parou para assistir às imagens de um brutal incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Muito se especulou em relação às causas do incêndio, pensou-se que poderia ter origem nas obras de restauro em curso no edifício, mas sabe-se agora, através da conclusão de um relatório elaborado pelas autoridades, que poderá ter deflagrado na sequência de uma falha elétrica ou um cigarro mal apagado. Resultados precoces que, para o Procurador-Geral de Paris, não são suficientes. Por isso, foi aberta uma investigação quanto à possibilidade de negligência. De fora está a eventualidade de se ter tratado de mão criminosa. Através de um comunicado, Remy Eitz esclareceu. Se certas falhas que podem explicar a propagação do incêndio foram trazidas à tona, as investigações realizadas até esta data não foram ainda capazes de determinar as causas do incêndio. As autoridades estão ainda a fazer um levantamento exaustivo dos danos aos quadros e aos órgãos. Emmanuel Macron definiu como objetivo a reconstrução do monumento no prazo máximo de cinco anos.